Música Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo Dessa vez pessoal, a banda acabou vazando tudo sobre o novo modo de jogo de torneios Então se vocês querem saber mais sobre esse modo, veja o vídeo até o final Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas antes de começar aqui, vamos dar salve do Abituride Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então, vou começar mandando um salve para o Fanny LX, um salve também para o Bruno Lucas Um salve também para o Topado e um salve também para o VK Ragnar Muito obrigado, vocês sempre estão dando força aqui no canal E antes de começar também, já vai deixando gomo, gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve no canal pessoal, porque estamos com uma meta de 30 mil inscritos Antes do final do ano, então conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo modo de torneios aqui no Opício Boutrush Eu acho que a Mandai ontem lançou um teaser mostrando de como vai funcionar esse novo modo Na qual a gente pode ver que vai ser o modo mais complexo aqui no Opício Boutrush Vocês podem estar vendo só pela duração do evento Que vai durar desde 1º de novembro até 10 de janeiro Então esse evento aqui dos torneios pessoal, vão durar mais de um mês Então a gente já pode ver aí que é um evento muito complexo, tá? E eu já queria falar pessoal, que essa primeira versão do modo Championship Que é esse novo modo de torneios A gente só vai ter um lançamento na versão japonesa no jogo Infelizmente, no Global a gente não vai ter Pelo menos como eu falei pra vocês Essa primeira vez no modo Championship, tá? Eu acho que futuramente a gente pode ter esse modo vindo pro Global Pra mim não faz muito sentido ele só lançasse mesmo no Japão Eu acho que essa primeira vez eles estão meio que testando, né? Tanto é que tá na fase Trial, como a gente tem aqui na descrição Então eu acho que pelo servidor japonês ter menos players, ter menos gente jogando Eu acho que eles estão meio que testando o primeiro servidor japonês Pra corrigir algum defeito que possa ter nesse modo Porque como eu falei pra vocês, é um modo muito complexo, tá? A gente tem dividido em 4 partes, tá? Esse modo do torneio Então talvez eles queiram lançar primeiro no Japão Pra ver os bugs, pra ver alguns problemas que eventualmente vai ter esse modo Pra depois lançar na versão Global, tá? Como eu falei pra vocês no vídeo que eu trouxe, né? Que vazou a data de lançamento Tudo que chega no servidor japonês A gente tem simultaneamente no servidor global Que eu me lembro, essa é a primeira vez que vai lançar algo no japonês A gente não tem no Global, tá, gente? Mas eu acho que posteriormente deve vir também uma versão Global Pra mim não vai fazer muito sentido Se só ter esse modo torneios exclusivo no servidor japonês, tá bom? Mas pessoal, sem mais enrolações aqui Vou explicar como vai funcionar detalhadamente aqui esse modo, tá? Eu já queria me desculpar se eu comentei algum erro aqui Em alguma parte desse modo, tá, pessoal? Eu vou corrigir posteriormente Porque eu tô meio que traduzindo do japonês pro português Então não tem ainda nenhuma tradução oficial pro inglês Pra eu estar trazendo aqui pra vocês Então meio que se tiver algum detalhe errado Eu corrijo posteriormente aqui no canal Ok, pessoal? Mas de qualquer forma aqui Vamos aqui explicar as fases do torneio Como eu falei pra vocês, pessoal Basicamente a gente vai ter esse evento dividido em quatro partes, pessoal Então vamos começar aqui pela primeira parte Que vai do dia 1º de dezembro até o dia 16 de dezembro Então a gente vai ter duas semanas dessa primeira parte Que basicamente é a pontuação para a participação, tá? É, diferentemente que muitos pensam A gente não vai, digamos assim, formar logo a equipe pra estar jogando torneio Primeiro a gente vai ter uma fase meio que de pontuação Pra gente ser elegível pra estar participando desse evento de torneio, tá? Ah, vocês, e como assim? Então a gente vai ter que ter uma pontuação mínima Pra estar participando desse evento? Sim, pessoal, exatamente isso, tá? Pra vocês conseguirem essa pontuação Pelo que tem aqui no vídeo A gente vai ter que jogar a League Battle E também a Challenger Battle Então como vocês estão vendo aí pela print Cada divisão superior que você estiver Você vai ganhar pelo visto mais pontos por partida, tá? Que nem Score Bonners que a gente tem na Challenger Battle, né? Então como vocês estão vendo aqui na League SS A gente vai ganhar uma pontuação 1.2 vezes, tá? Então meio que a gente ganha um boostzinho Então, pessoal, quanto superior for a sua divisão Mais pontos você vai ganhar Então, por exemplo, quem tá na Liga SS Vai ganhar mais pontos do que quem tá na Liga A, na Liga S, tá? Então o que deu a entender foi isso Então eu achei meio que legal o incentivo aí De você meio que subir de divisão Pra vocês ganharem mais pontos pra esse modo do torneio, tá? E a pontuação que a gente tem aqui nas notícias do jogo É que a gente vai ter que pontuar 1.200.000 pontos Pra tá participando do torneio Ah, gutizinho, é muitos pontos, é? Mas pelo menos como vocês podem tá vendo aqui A gente tem basicamente duas semanas Pra tá farmando essa pontuação E agora, gente, vamos aqui pra segunda parte do evento Que é a formação de equipe Que vai ser do dia 16 de dezembro Até o dia 21 de dezembro Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui A gente vai ter um ícone personalizado do torneio Pra gente tá clicando aqui no meio do jogo Como vocês estão vendo aí Então clicando a gente vai abrir esse menu Que vai ter todas as informações aqui sobre o torneio E aí, por meio dessa tela Você vai conseguir montar a equipe, tá? Essa equipe aqui, pelo que deu a entender Vocês podem tá montando com os amigos Que tem a pontuação necessária Pra tá participando desse modo Eu acho que se você não conseguir Atingir a pontuação suficientemente Pra esse modo Talvez não dê pra você meio que montar a equipe, né? Nessa segunda parte Então, você vai conseguir montar a equipe Com seus amigos, provavelmente Como vocês estão vendo nesse menu Ou vocês também podem tá fazendo a equipe Com os aleatórios Ah, Guttin, eu sou o Forever Alô Eu não tenho amigo Então, muito provavelmente também Você vai conseguir montar a equipe Com pessoas aleatórias, né? Mas o recomendável é que vocês Joguem aí com seus amigos Ou pessoas da sua aliança Porque você vai precisar de muita comunicação Dessas partidas, tá bom, pessoal? E bem, uma coisa muito interessante Nessa formação de equipe, pessoal É que nenhuma equipe vai poder Repetir o seu personagem Na escolha da party, tá? Não podem tá jogando assim Com dois mesmos personagens Numa mesma equipe, tá bom? Então, pelo que deu a entender também Vocês não vão poder jogar Nem com dois personagens iguais na party, né? Mesmo que você não coloque O personagem como principal Você não vai conseguir Botar um personagem Que o seu teammate Já tem escolhido, tá bom, pessoal? E sim, infelizmente Vai poder jogar com personagem X Fudeu E bem, pessoal Vamos aqui pra terceira parte do torneio Que aí sim Da data 22 de dezembro Até dia 26 de dezembro A gente vai ter o começo dos torneios, tá? Então, isso vai ser uma qualificatória Porque meio que a sua equipe Passar pra outra fase Vocês têm que ficar classificados Entre as 192 melhores equipes, tá? Então, basicamente Nesse modo Vocês estão vendo aqui Que vai ser uma partida melhor de 5 Então, vocês podem tá vendo aqui Os mapas Vocês vão tá jogando Então, eu achei bem legal aí Esse menu do torneio, né? A gente pode ver Que vai ser, como eu falei pra vocês Uma partida melhor de 5 Então, a equipe que ganhar Primeiros 3 mapas Vai ganhar a partida Tá bom, pessoal? E aí, pessoal Vocês ganhando partidas Vocês provavelmente Vão ganhar pontos Pra tá classificando a sua equipe E como eu falei pra vocês, pessoal As 192 melhores equipes Vão ter o direito De tá classificando Pro torneio final Que vai ser do dia 6 de janeiro Até o dia 10 de janeiro Que aí sim A gente vai ter os finais do torneio Como vocês estão vendo aí Dividido em chaves, tá bom? Então, as 192 melhores equipes Dessa penúltima fase aqui Vão ter o direito De tá jogando Digamos assim A parte final dos torneios, tá bom? E a equipe vencedora Dessa última parte do torneio Vai ser, finalmente A equipe campeã Aqui do A Piss Bout Rush, tá bom? Infelizmente, pessoal Eu ainda não sei Quais vão ser as recompensas Mas qualquer nova atualização Eu trago aqui pro canal Mas até agora A gente não tem novas informações Sobre as recompensas desse modo Então, pessoal Basicamente, é isso De como vai funcionar Esse novo modo de torneios Aqui no Piss Bout Rush Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários, tá? Assim que eu lançar uma nova informação Principalmente aí Quando a gente tiver mais informações No servidor global Aqui eu trago melhor Pra vocês as informações Mas, basicamente Eu tentei resumir o torneio Aqui ao máximo Pra vocês saberem Mais ou menos Como vai funcionar Então, deixa nos comentários Se vocês gostaram aqui Do formato do torneio Ou se vocês acharam ruim Deixem nos comentários aí O que vocês acharam E, basicamente Qualquer novas informações Eu trago aqui pro canal Beleza? Então, galera Basicamente é isso aí Se inscreve no canal Deixa o gombo no like Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui no Piss Bout Rush Então, galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui 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 Fui